No laboratório de robótica do Colégio Liesin, na zona sul do Rio, os alunos fazem os últimos ajustes nos robôs. Eles montaram e programaram máquinas que serão apresentadas na nona edição da Olimpíada Brasileira de Robótica. A gente tem o robô e a gente tem que programar através do computador e botar essa programação no robô. E aí o robô entende e ele faz as ações que a gente programou. A gente preparou o robô direito e a gente vai conseguir. O objetivo da modalidade prática da competição é criar robôs que poderiam ser usados em situações de resgate em desastres naturais. Este é o Emilson. O robô vai concorrer no nível 1, voltado para alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Ele precisa localizar a bolinha, que aqui representa uma vítima. O desafio é diferente para Tobias, robô que vai competir no nível 2 para alunos do ensino médio ou técnico. Ele precisa fazer o resgate. Esta vai ser a segunda Olimpíada do robô Tobias. A equipe que desenvolveu o projeto conquistou o terceiro lugar na competição no ano passado. Eles aprimoraram o robô para competir novamente. A gente tem que programar o robô para ser autônomo. Então, uma vez que ele está na pista, é ele e só ele. Então, ele que vai fazer as escolhas, as opções por onde ir, o caminho de seguir e como passar por vários desafios. A gente foi melhorando no que a gente não tinha conseguido e a gente está tentando chegar à perfeição. Dois alunos do Colégio Liesem vão participar da Olimpíada. Há 15 anos, Charles trabalha os conceitos de mecatrônica com os estudantes. Hoje em dia, com a tecnologia mais próxima, que eu digo em relação ao custo, fez com que a facilidade de criação de projetos ficasse muito próxima da nossa realidade. A Olimpíada acontece em todo o Brasil. Há 2.533 equipes inscritas. São várias fases, competições regionais, estaduais, até o encontro em novembro com os finalistas. Nos lugares mais longínquos do Brasil, a gente tem trabalho com robótica. Então, isso é importante, porque a gente acha, por exemplo, que a robótica está concentrada nos grandes centros. A gente tem uma concentração muito grande no estado de São Paulo, mas em termos de região, Nordeste é responsável por 50% da nossa participação no país. O objetivo é incentivar o estudo na área de tecnologia. A robótica é uma das grandes áreas em expansão no mundo. Tem um mercado tão grande hoje em dia, a robótica de serviço, por exemplo, como a área de música. Então, o mercado digital de música. A gente pode ter uma ideia da magnitude dessa área. E formar e capacitar esses alunos desde cedo pode colocar o Brasil lá na frente daqui na próxima década. Então, o mercado digital de música.